A gente está aqui com o Marley e ele literalmente é um pulaceto. A gente vai acompanhar toda a história dele e hoje ele está aqui para fazer a castração. A Isabelle é a tutora do Marley e vai estar contando para a gente um pouco da história. O Marley chegou lá em casa há quatro anos atrás. Ele estava em um terreno baldio que estava muito lixo. Vamos lá, salvamos ele, mais oito. E o Marley ficou ele e a irmã. Aí, claro, ele aprontou a primeira vez. A primeira vez ele foi, mais oito piratinhos. E a gente doou uma parte, mudamos com dois. Estava tudo bem. E a gente tentando separar ele das outras cadelas, né? Porque mesmo ele colocou as castradas, ele sentiu o cheiro das que estavam no fio. E pulou a cerca. Pulou a cerca. Aí teve o primeiro, três piratinhos com a Julie. Conseguimos igual os três, graças a Deus. Agora, um mês atrás, ele aprontou de novo. Pulou a cerca. Pulou a cerca de novo para a mesma cachorra. Sendo que ele já estava feliz e contente com outras duas, castradas direitinho. Mas não. Ele quis aprontar. Aí agora estamos com seis piratinhos lá. E resolvemos, enfim, castrar o Marley. Porque não estava dando. A gente estava preferindo castrar as fêmeas. Porque se fosse pagar é mais caro. Então nós fomos aí e a gente preferia as fêmeas. Só que do jeito que ele estava, não é melhor ele, né? É. Cedo eu acordei e esse meu amigo me falou. E eu falei, sabe? Não está acordando essa hora. Ele falou, eu vou na campanha de castração. Aí ele falou, ah, que bom e que pena. Eu, que pena? Não entendi, né? É, porque tadinho dos cachorros, né? Não vão poder ter cria. Falei, é, tadinho dos que ficam na rua depois. Tadinho dos que ficam abandonados. Porque, assim, além das, como eu falei, da prevenção, já tem de rua, né? Que a gente ignora, né? Não castrava, porque tadinho, né? Tem muito preconceito contra isso. A castração é uma maldade para o animal. E é uma coisa que vai super bem a ele. E que previne os inúmeros bichos de rua que a gente tem. Marlene indo se preparar para fazer a castração. E aí 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 E aí